O cordel é um pedaço da criação, em homenagem à Semana da Mulher, na Escola Zilda Oliveira Guiá, pra vocês. A todo mundo, boa tarde, as meninas e as mulheres, felicitações, vamos lá. É um cordel, pessoal, começa mais ou menos assim. Hoje é dia de alegria, muita comemoração, pelo ontem, pelo hoje, pelos dias que virão, homenagear as mulheres é mais que uma obrigação. Por isso, peço licença para os vecinhos dizer, mandar também meu recado, minha homenagem e render a vocês todas, mulheres, donos do nosso viver. Uns dizem que a mulher veio da costela de Adão, um concorda, outro discorda, é uma eterna discussão. Eu é que não vou me meter no mérito dessa questão. Desde que o mundo é mundo e tem gente aqui vivendo, tem gente que dá risada, outros que vivem sofrendo, nascem uns e morrem outros, tudo segue se movendo. Agora eu vou falar sobre um pedaço da criação, uma sublime criatura que é amor e perdição, pode te levar ao céu ou levar da nação. Quando se forma um casal, falo de homem e mulher. Se tudo correr normal, é claro, se Deus quiser, daí a pouco tem mais gente para tomar café. Seja professor formado ou apenas estudante, o mais sábio, cientista ou o maior ignorante, todos nascem da mulher, do ventre de uma gestante. Pescador ou geneticista, eletricista ou barqueiro, motorista lavrador, dono de terra ou poceiro, médico ou advogado, rico, pobre ou embusteiro. Também o cabra nocego, bandido e gente ruim, tem mãe para todo mundo, do grandão ao coitadinho. Ninguém se gerou do nada, o nada em si não tem fim. Nesse dia 8 de março, muita gente fala bem, faz discurso, tira foto, posta no Insta também, mas quando chega em casa, esquece quem lhe quer bem. Se você ainda tem mãe, ou se ainda tem uma avó, uma irmã, quem sabe a tia, procure não deixar só. O tempo passa para todos, cuide antes de virar pó. Abraça, diga que ama, mas demonstre-se também. Só falar, dizer para os outros já não convença ninguém. Mas se você gosta mesmo, até o cheiro faz bem. Não importa se você é cristão ou não cristão, pois para isso, pouco importa qual sua religião. Reconheça e seja grato, adoce seu coração. Em nosso tempo de hoje, mulher é protagonista, ainda atrapalha muito, onde tem muito machista. Mas aos poucos está mudando, você mulher, não desista. Finalizando esses versos, os dedico às professoras, a toda e qualquer mulher, às mães, nossas genitoras. Nossa origem aqui na terra, nossas auxiliadoras. Tem mulher de todo jeito, boas, más ou excelentes. Não dá para sair julgando, gente é para cuidar de gente. Deus abençoe as mulheres, para que abençoe a gente. Amém. Queria agradecer a oportunidade de apresentar esse conversa.